O primeiro round, combate masculino elite categoria 69 quilos, num total de 3 rounds, 3 minutos de combate versus 1 minuto de descanso. O primeiro round, combate masculino elite, combate masculino elite, combate masculino elite. O primeiro round, 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 combate masculino elite. Fernando, primeiro round 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 Abertura 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 Final do terceiro Tem um placar De 29 a 27 O campeão do corner vermelho Rony Cunha A cidade de Picasso Escola